Numa forma de preservar a memória e identidade judaica em Portugal, o evento Terras de Sefarado, encontros de cultura judaico-sefarditas, reuniu pessoas de vários países, numa forma de troca de ideias sobre a diáspora que se viveu neste povo. Estamos na segunda edição, tivemos na primeira edição, fizemos uma avaliação daquilo que aconteceu, entretanto o feedback que tivemos foi muito positivo, decidimos este ano apostar novamente nesta temática também porque temos aqui em Bragaça dois equipamentos culturais sublinados à cultura judaico-sefardita e entendemos que deveríamos continuar a trabalhar por forma a divulgarmos esta cultura, também colocarmos, do seu ponto de vista turístico, numa posição mais favorável e até a nível económico, uma vez que muitas pessoas que saíram daqui do nosso espaço, da nossa região, também foram para outras partes do mundo e sabemos que é a capacidade empreendedora destas pessoas e através do Fórum Económico que vai acontecer, o objetivo é que consigamos também captar algum tipo de investimento para o nosso território. Haverá um conjunto de iniciativas neste evento, muitas ligadas à vertente cultural, como esta exposição que aqui estamos a assistir hoje, aqui do Pesadoc, e que é de facto absolutamente espetacular. E é também nesta perspectiva que nós nos posicionamos, por forma a que Bragança, uma terra que acolheu muitos judeus e onde a presença jutaica ainda é muito patente, ainda está muito patente até nas características genéticas da população, podemos aproveitar tudo isso e colocarmos Bragança no centro de discussão Para assinalar a abertura oficial das terras de parar, O Centro de Dar Contemporâneo e Graça de Moraes recebeu a inauguração da exposição People I Saw But Never Meet, em português, Pessoas Que Vi Mas Nunca Conheci, do israelita Zadok Ben David, que conta com mais de 4 mil ciruetas de pessoas. Eu estou viajando bastante para minha exposição ao redor do mundo nos últimos 20 ou 30 anos, e eu continuo vendo diferentes pessoas de diferentes países, diferentes culturas, races e diferentes religiosos também, e eu consegui conhecer muitas pessoas, que se tornaram meus amigos, e através dessas pessoas eu percebo que todos somos seres humanos, todos somos o mesmo, temos a mesma passão, o mesmo amor, o mesmo medo, o mesmo medo, o mesmo sentimento. E há tanta discriminação em torno ao redor do mundo, que eu acho que muitas pessoas não se percebem, porque eles se tornaram racistas, porque eles não sabem. E a maioria das coisas vem do ignorância, porque eles não sabem outras culturas, eles estão medo, e eles se protegeram por esse tipo de medo. e a minha ideia foi tentar colocar todos eles, de todos os tipos de diferentes campos, no mesmo planeta, no mesmo nível, misturarem e passar uma mensagem por isso. Ao longo do evento, vai ser possível participar no Congresso Internacional, diários por as identidade e globalização, no Fórum Económico de Empreendedorismo, em exposições, mostras de cinema, entre muitas outras atividades. Música E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri